Qual foi a coisa mais estranha que você comeu nesses rolês, Silvia? Estranha? É, estranha. Não gostosa, não... Tipo, o sabor ruim, não. Estranha. Estranha no sentido de... Estranha o nosso paladar, o nosso cotidiano, assim, o nosso. Lembrei um. Eu ia falar que assim, porque quando fala de comida, gente, é uma coisa que assim... Camila sabe que Camila foi a minha parceira de dividir comidas em vários locais. Mas teve uma vez que tinha um tal do jello, jelly, junto. Só sei que a minha host falou que ia fazer o tal do jello, jelly. É uma jelly, é uma gelatina. Mas era almoço, bomba. Só sei que ela fez um arroz, meteu aquela gelatina de limão em cima do arroz. Será que eu ia comer isso? O livro, a gente, o que é isso? Mas vamos lá, né? Nunca... Não sei se era uma coisa... Nem questionei se era uma coisa da família. De onde era isso, gente? Nos Estados Unidos. Meu Deus. E era tipo... Imagina aquele... Aquela gelatina de limão com... Eu também achei meio estranho, assim. Mas eu também sou daquela que assim... Tá aí, vamos experimentar. A única coisa que pra mim é muito desafiador é comer bicho, sabe? Isso é uma coisa que eu ainda... Eu tenho um sonho de ir pra Índia, mas eu trabalho internamente sobre o alimento. Sobre o comer com... Sabe? De enxergar às vezes... Sei lá. Essas coisas, assim, ainda eu... Mas eu experimento. Se colocar a gente ir na África do Sul, mesmo dia que a gente foi no restaurante, 14 pratos... Eu não fui. Ah, é verdade. Você decidiu não ir. A gente comeu 14 pratos diferentes do continente africano. Então, tinha bicho... A Vestruz. E é, gente... E é legal experimentar...